Ioga E cola pra cá meu parceiro, Ioga Ooooo Ai, mas barulho pros moleque, eu vou chamar aqui de novo Cês faz barulho Barulhos pra NL do P Ooooo Barulhos também para o Ioga Ooooo Ó, vamos fazer o seguinte Mano, a gente, mano, pra não virar bagunça A gente disponibilizou Dois fotógrafos do underground A tá presente aqui na nossa área reservada Toda edição, certo? A gente tá fazendo a seleção Hoje quem tá fortalecendo o nosso corre de fotografia É o VK e a nossa parceira Sol Barulhos pro VK e pra Sol Aí, caramba Na live Nós temos o nosso parceiro Pericles, Pericol O novo organizador da Batalha dos Estudantes Barulhos pro Pericol Aí, família Na apresentação Nós temos MC Peixe Juntamente com o GB Barulho pra nós aí, família No beat Nós temos DJ Rafa No som Fortalecimento de Miliano Nosso parceiro Oka E na câmera Na câmera, em tudo que a gente precisa Durante todos os dias Nosso parceiro gordinho preferido Mota Eu tenho mais grande Gente, eu tô passando a fase, porra É isso Tirar ali, porra Para aí, meus parceiros Quem começa Olha aí, Doppelho vai começar, certo? E agora vai terminar? Que que é batalha boa? Grito o quê? Sank! Então, por favor, geral, levanta as duas mãos aí Que tá aqui, ó Vídeo na mão Que a minha bagulha vai acontecer de verdade? E aí, Peixão Vem puxar aquele Vamo Vem da ciência Vem da ciência Faz a pôr Olha o pé Mata o sicário no pé Todo mundo Faz a pôr Olha o pé Mata o sicário no pé E vem do gol Gol Mata ele, caralho Isso não é esse cara Bom, 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 bom Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sempre começa e isso é fato Mano, pra mim vou ser um rato Cê não tá show Tua mente tá no modo slow Cê tá de gente, atirou e não dá show Mano, por isso que eu tô te explodindo Isso é farm in the home Isso daqui é um caldeirão Sou bruxa Olha as pulsões de flow Olha o que eu troco Como que eu faço e isso é fato E é por isso que cê apanha mesmo Todas as vezes que eu tô fazendo freestyle Cê fica passando veneno Eu sei que tô rimando e ninguém tá vendo Mas cê sabe eu tenho truque Eu queria do freestyle ser lord Foda que eu rimo de mili-truque Ó de mili-truque eu tô passando moleque Então você prepara De mili-truque ou de XR Cê sabe que o grau vai sempre na sua cara Cê falou que o yoga agora é um rato Realmente cê se ajuda É porque eu treinei você e as outras três tartarugas Cê vai dizer que não ou não lembra Meu freestyle eu espero que entenda A parada passei eu quero que se aprenda Realmente eu sou um bruxo Não, aqui tá apanhando Quem nasceu pra ser Merlin Nunca foi o São Cipriano É isso Vem na palminha, na palminha Fortalece lá Acabou o rádio, vem na palminha pra fortalecer É mal verdade Combinado? Por ordem de rimas, mano Foco na votação Barulhos pra que cutia as imagina Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imagina Do yoga Por vocês deu mais yoga, certo? Jurados Três, dois, um Yoga Um a zero E tudo que vai Vocês são foda Eu tava com muita saudade É um abraço 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 Tava com saudade, Nelly? E aí? É verdade Quem levantar as duas mãos vai achar sem conto hoje Tava com saudade, Niel? É um abraço Isso daqui é caldeirão A magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se você não ficar ligeiro A cuca vai te pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Também no O O O O O O O Eu sei O seu freestyle é bom Mas você perde o tom Porque você é um fiasco Você falou que o yoga é rato Você era pequeno Nem saia do casco Por isso que agora eu te afasto Só que sabe que você tá enganado Seu casco é tipo um iPhone No final da batalha Acaba trincado Ai Sabe como é que faz Por isso deixa eu falar Tipo uma tartaruga nessa pista Só que a lebre não vai subestimar Eu tô disposto a passar E se você perde a rebancha E você perde essa corrida Pois a lebre não deu chance E eu nunca descanso Eu Nunca fico parado Na parada Na verdade eu deixo sua cara quebrada Essa cara levada Já que é pra acabar Agora nessa parada Você é fábula de esopo Faz barulho e não diz nada Você falou que vai trincar o meu casco É por isso que eu te mato Suas ideias é um fiasco Claro que você trincou meu casco É porque é a sua manubreira É que da tartaruga eu sou mais briguento É a cicatriz de guerra Você nunca vai entender Sabe que agora isso é positivo A minha bandana é vermelha De acordo com o sangue do inimigo Eu vou te explicando Que dessa você não sai vivo É por isso que eu te mato E do seu corpo eu me livro Eu me livro Não me intrigo É por isso Faço frio Quem nasceu pra ser São Cipriano Nunca vai ser o livro de Eli Você entendeu a situação Pra mim você é um cuzão Pode fechar com o capeta Feche com Jesus Cristo Meu irmão É isso Dá pra considerar E aí família Tá disperso pra caralho né Um dos motivos de nós Sair aqui do calçadão É justamente isso O bagulho virajete né Virajete é o caralho Bagulho é rolê parça Rolê é rolê Vai nessa O bagulho é Qual é o underground tio Vamos de margem Né E aí jurados Três Dois Um É isso É terceiro É isso Terceiro round E que que é terceiro round Que tu quer Sangue Isso É isso Quem tá colando a primeira vez No caldeirão hoje Levanta a mão aí Só pra ter uma ideia Quem já colou no caldeirão Antes do caldeirão Fazer as itinerantes Levanta a mão aí Só pra ter uma ideia Quem ama o caldeirão Levanta a mão aí Só pra ter uma ideia Então é isso Essa é a vibe da batalha Eu amo esses dois moleques Eles iam pra porra E eu sou mais cedo com os dois Esse mesmo Biel Eu amo esses dois Yeah, yeah, yeah Sete, sete, sete Olha o flow desses moleques Guarulho, sentido treco Guarulho, sentido treco De novo Sete, sete, sete Olha o flow desses moleques Guarulho, sentido treco Guarulho, sentido treco Oh, oh, oh Ok Muito obrigado pela vontade Sim, senhor Sim Ok É, eu Sendo livro de Eli Era só uma bíblia, mano Por isso tudo bem Eles perseguiam Mas também tinha Mas eles preferiam O que ele tem Você entendeu Porque você é mané Nessa batalha Você tá no meu pé Livro de Eli Eu nasci cego Mas me movimento Pela minha fé Você se movimenta Pela sua fé E não pelo pé Porque pra mim Você é um cuzão Eu não deixei esse ego Eu fiquei cego De tanto passar a visão É por isso que você é um cuzão Sabe que agora Eu tô na linha Livro de Eli E o de Elizabeth A minha mãe É a verdadeira rainha Verdadeira rainha Isso me dá revolta Elizabeth dentro do caixão Então pega o diamante E a fica de volta Realmente é o livro de Eli Só que agora Você é capaço A fé que dá A direção O pé Só movimentos Passos Tem que pegar As jorias preciosas É isso que eu entendo Mas as ideias é bacana Tá pegado Em pedra esqueceu Que a verdadeira joia Pisa na lama Elas ainda Estão lá E é por isso Que essa é a queda Eu sou o chefe Da minha cozinha Vou te deixar viciado E nem é na pedra Não Não me viciar na pedra Só que você pegou a visão Sentendo na cozinha Você viu a assombração Tava cozinhando bem Era seu cano Dentro do meu caldeirão Então Agora você tá entendendo Sinceramente mano Por isso você se apoiou Você falou de lama Só que agora Adão reclama Que quem pegou um diamante Na lama Tinha minha cor Mano Vamos ser sinceros E vamos explicar Porque sabe que eu tô no berço Claro que meu crânio Tá cozinhando no caldeirão Porque tô aqui desde o começo Todo mundo sabe disso E é por isso que o rap É compromisso Quimo pra plateia No caldeirão Ele cozinhando o crânio Olha esse cheirinho Delicioso E é por isso que o rap Essa rima é muito foda Eu confesso que eu não ouvi de você Essa rima é tão foda Jovem nessa roda Depois você dá o direito autoral Pro JP Tranquilo Só que agora Você falou vacilo Sinceramente mano Por isso que é engraçado Ele tá das antigas Aqui no caldeirão Só que esse cérebro velho Hoje a gente já vai de lado Mano Vamos ser sinceros Um com o outro Para de ser um escoto Eu posso colocar os royalties Pro meu mano JP Direito autoral Mas pra mim Você é um garoto Eu Tenho Direito autoral Mas você sabe Que eu sou sensei Ele não entendeu Porque ele é um animal O direito é autoral E eu sou um fora da lei Você é louco O bagulho foi doidão Apenas palminha aí família Caralho Cadê aí Que legal Oi Forne de rima certo Barulhos pra que curte asimas Do meu parceiro yoga Diferentemente Barulhos pra que curte asimas Do meu parceiro do pré Com vocês mais do pré Jurados 3, 2, 1 Certo Dobre a próxima fase Vai tomar um barulhos aí Pro meu mano yoga Certo